Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Náutico e Brusque É o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Timbu encarando o Brusque Vem de um bom resultado fora de casa, vamos com a equipe pernambucana Que é líder da Série B com 29 pontos, vem de vitória 2x1 contra o Brasil de Pelotas Encarando a equipe do Brusque, que vem de vitória fora de casa 1x0 contra o Vila Nova O Brusque que é o oitavo colocado com 19 pontos, quer encostar no G4, quer o acesso à Série A de 2022 Encarando o Náutico, vem muito bem na competição, até agora são 13 jogos, 8 vitórias e 5 empates E é isso aí pessoal, e o Náutico já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, é início de partida por aqui E eu peço a todos que deixem aquele like, para dar aquela força aqui para o canal Para que os jogos do Náutico e do Brusque continuem firm e fortes por aqui E se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal Para acompanhar aí os próximos jogos na Série B Teremos muitas partidas desta 14ª rodada E também estamos aí com uma meta de chegar a 230 mil inscritos ainda nesse mês de julho, mês de aniversário Então peço a todos que possam dar aquela ajuda aqui para o canal, para o nosso trabalho aqui no YouTube Tamo junto, muito obrigado a cada um de vocês e bora para esse jogaço Vamos aí com o Náutico, vem de grande fase Campeão pernambucano, invicto na Série B E vai aí forte em busca do acesso e também do título nacional E vem trabalhando a equipe do Náutico pela esquerda Rafinha, toca para Vinícius E a movimentação, segurou, devolveu na medida Tem que ir essa pedindo, pintou o cruzamento lá dentro Nas mãos do goleirão Ele está jogando com o Bruno Alves O Náutico já adianta a marcação O Brusque tenta trabalhar essa bola Claudinho Faz a ligação direta, buscando o Edu, o artilheiro da Série B É, o líder da Série B contra o artilheiro O Edu é o líder, o artilheiro com nove gols Vamos ver essa jogada lá pela esquerda Vinícius dominou na boa jogada de linha de fundo É só caprichar para fazer o primeiro Para fora Que chance sensacional Um pouco no pinto, primeiro gol Uma ótima jogada pela esquerda O Vinícius cruzou na medida E aí a cabeçada para fora O Polco não pinta o primeiro gol 24 minutos O Náutico com 54% de posse de bola Continuando a pressão Vem trabalhando o Brusque Segurou, protegeu Toca para Zé Matheus Ayrton Recebe aqui pela esquerda Entra o lançamento lá na frente Zé Matheus domina Toca para Felipe Solto O Náutico pressiona essa saída de bola Vem trabalhando a equipe do Brusque Zé Matheus Protegeu, segurou Tentou o giro Deu um belo tapa na frente Olha o Brusque escapando na boa Jogando ela pela direita Segurou, protegiu Chega ali Camutanga na cobertura E sai jogando com Rafinha Rafinha abre para Vinícius Vem na movimentação a equipe do Náutico Sobrou, caprichou O Marciel está com ela Tocou para a Chiesa Vem desabertura na esquerda para a Vinícius Esse é o caminho que o Náutico tenta Vinícius tocou para a Chiesa Pode ser um grande de nós Girou, bateu para o gol Bateu em cima da marcação Rebote e salva o goleiro Grande defesa É pressão do Náutico Jean Carlos bateu para o gol Carimba a zaga E é escanteio É pressão total do Náutico É a grande defesa do goleiro Está em cima Apertando Tem escanteio aqui pela direita Vem Jean Carlos na cobrança Tem o Marciel Tem o Matheus Trindade Vai pintar a bola lá dentro Está ligado por ali a marcação do Brusque Olha o cruzamento na medida Fechou Vinícius Na trave Insiste o Náutico Matheus Trindade cruzou na medida Corta a zaga do Brusque Brian fica com a sobra Tocou para Matheus Trindade Ele procura espaço Tenta jogar aqui pela direita Protegeu Segurou Teu giro Tocou para Jean Carlos Dentro da área Não conseguiu a finalização Melhor para a equipe do Brusque Que tenta sair jogando Toca atrás Chega bem Firme por ali A cobertura Olha o Náutico chegando Quem sabe Para fazer o primeiro Trava bem por ali A marcação Chiesa E a arbitragem Aponta a final É isso aí galera Final de primeiro tempo Por enquanto Náutico 0 Brusque Também 0 E é isso aí galera E o Brusque Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando É início De segundo tempo Por aqui Bora para esse jogaço Lembrando que teremos Vários jogos Da 14ª rodada Da Série B Do Campeonato Brasileiro Para você não perder Nenhum jogo É importante Você estar inscrito E com o sininho ativado Estamos com a meta De atingir 230 mil inscritos Neste mês de julho Mês de aniversário Aqui do canal 7 anos Muito obrigado galera Se inscreva aí Clique no sininho E tamo junto A batida Escola de fora da área Só acompanhou O goleirão Alex Alves E apenas Tiro de meta Pessoal Além de Náutico E Brusque Teremos outros jogos Da 14ª rodada Também teremos Londrina e Remo Ponte Preta e Goiás Vila Nova e Cruzeiro Confiança e Botafogo CSA e Vitória Vasco e Guarani Operário e Coritiba Sampaio Correia E CRB Lançamento lá na frente Chiesa Dividiu Sobrou Vinícius Tenta ficar com a sobra Ele domina Tenta dar sequência No lance Aí a dividida Tinga Não conseguiu avançar Com essa bola Procura espaço A equipe do Náutico Erra na saída de bola Aí o belo tapa Para Bruno Alves Ele vai ganhar Da marcação Dividiu Saiu cara a cara Com o Alex Alves Vai fazer o primeiro Para fora Incrível Não saiu esse gol Passa muito perto Incrível Não ter saído desse gol Na hora que ele deu o tapa A bola foi para fora Respira fundo O torcedor do Náutico Já estamos com 57 minutos Por enquanto 0 a 0 Kiesa Dividiu Sobrou Para Bruno Alves Vem avançando A equipe do Brusque Ayrton Ele recebe pela esquerda Dá um tapa Na diagonal Para Felipe Souto Jogada de linha de fundo Olha o Brusque chegando Vai pintar o cruzamento Segura Alex Alves Está jogando Com o Matheus Trinade Acelera a equipe do Náutico Jean Carlos Protegeu Toca atrás Carlão Vem trabalhando com o Brian Tentou o lançamento Lá na frente Melhor para a equipe Do Brusque Que vem avançando Felipe Souto Tocou para Edu Opa Aí a chegada Um pouco mais forte E está marcado Falta Falta e cartão amarelo Cartão amarelo Para a equipe do Náutico Tem Thiago Alagoano Na cobrança Não tem nenhum especialista O Ayrton se apresenta Para a cobrança 67 minutos Vem Ayrton na batida Ayrton bateu Para o gol Desvia Desvia na barreira Bola sobra aqui Para Todd E segura Tenta limpar a marcação Peste para Jean Carlos Que tenta ligação direta Tranquilo ali Para a cobertura Do Brusque Que erra na saída de bola Olha o Kies Escapando com qualidade Saiu o goleiro Rasga A zaga Do jeito que dá Perde uma grande oportunidade A equipe do Náutico A melhor da segunda etapa Por pouco Não pinta o primeiro gol E o Brusque Tenta responder na sequência Olha o Edu Olha o Edu Olha o Edu Olha o Artilheiro Gol No Brusque Para fazer o primeiro por aqui É gol do Artilheiro É gol do Edu É gol do Artilheiro Para fazer o décimo gol Nessa série B Para colocar o Brusque Na frente É o futebol Meus amigos É o futebol Ele é impiedoso O Náutico O Náutico teve a chance Não fez Na sequência O Brusque Faz o primeiro Aí o ótimo ataque armado O Edu fez uma tabela rápida Com o Bruno Alves Ganhou do Camutanga Na corrida E só tirou do Alex Alves É o Brusque Abrindo o placar Por aqui Numa ótima jogada Do Edu Olha o atacante rápido Preciso Para fazer o primeiro Da partida E é isso aí galera E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Náutico 0 Brusque 1 É o Náutico Vai precisar correr Para cima Para manter Aí essa invencibilidade Para somar Ponto jogando em casa Vem trabalhando Olha o lançamento Lá na frente Que Iesa dividiu Sobrou para Jean Carlos Matheus Trindade Vem na movimentação Lugada lá pela direita Pressiona em cima Ayrton Tocou na medida Para Felipe Solto O Brusque quer mais Vem avançando Aí a abertura Lá na esquerda Dominou Clareou Trava bem por aqui Carlão Vem com a bola Tenta trazer o Náutico Para o ataque Carlão Se enrolou na saída de bola Quase entrega o ouro Camutanga Faz a ligação direta Buscando o Chiesa Ele consegue ajeitar Dividiu Vinícius Trava bem Todd por aqui O Brusque vai vencendo Por 1x0 Vai somando 3 pontos fundamentais Para encostar no G4 Para ficar próximo Da vaga do acesso A série A de 2022 O Náutico vai perder Nessa invencibilidade De 13 jogos Mas mantém a liderança Mantém a vantagem Na classificação Todd Tocou na frente E arbitragem A ponta Final É isso aí galera Final De partida Náutico 0 Brusque 1 Excelente resultado Para a equipe Catarinense Que vence mais uma Nesta série B Vai a 22 pontos Fica 1 ponto Do Goiás Que é o quarto Colocado com 23 E já pode projetar aí Uma vaga No G4 Já o Náutico Fica com seus 29 pontos Não perde a liderança Independente Do resultado Da equipe do Coritiba O negócio agora É aguardar E esperar aí A conclusão Da 14ª rodada E para você Que ainda não se inscreveu Aqui no canal Seja bem-vindo Se inscreva Para acompanhar Os próximos jogos Lembrando que Teremos outras partidas Aqui no canal Além de Náutico e Brusque Também teremos Londrina e Remo Ponte Preto e Goiás Vila Nova e Cruzeiro Confiança e Botafogo CSA e Vila Nova Vasco e Guarani Operar e Coritiba Sampaio Correia E CRB Também teremos Por aqui Os jogos da Série A Além da Seleção Brasileira Masculina e Feminina Dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 e 2021 Na próxima rodada O Náutico joga Fora de casa Contra o Coritiba E a jogaça É líder Contra Vice-líder Já a equipe Do Brusque Joga em casa No sábado Dia 31 de julho Contra o Confiança Fechou? Então é isso aí pessoal Tamo junto Um forte abraço Até mais Fique ligado Por aqui no canal O Jogos Olímpicos 18 E tamo junto Lembrando que semana que vem Temos Copa do Brasil Tem vários times aí da Série B Presentes na competição Que vão aí disputar Temos o Vitória Também temos outras equipes Deixa eu só conferir aqui com vocês Quem teremos Rapidinho Os times da Série B Na Série B teremos Vasco da Gama Vitória CRB Também Também a equipe É Tem essas equipes aí da Série B Tem algumas da Série C também E até da Série D É isso aí galera Tamo junto Um forte abraço Até mais Canal Rodrigo O melhor time É o seu Tchau